Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês e estejam maravilhosamente bem E é mais um vídeo, mas talvez seja o último vídeo final de Jujutsu Kaisen Sim, capítulo 271 foi lançado e temos muitas coisas pra conversar aqui Sobre o encerramento da série, vai ter continuação? Gojo voltou? Vai voltar? Como assim é o Sukuna que vai voltar? Todo mundo querendo o retorno do Gojo que vai voltar, o Sukuna? Mas o que é aquele dedo no final da série? O que aconteceu com a sociedade Jujutsu e os jogos do Abate e Kenjako E tudo aquilo que foi construído e não foi nos contado e revelado até o final da série Vai ter continuação? Será? Assiste até o final esse vídeo, tá bom? Se você já leu o capítulo, já tem sua conclusão, não gostou muito do final ou gostou De qualquer forma, assiste até o final porque eu trouxe muita coisa explicada aqui pra vocês Nas intrínas que podem mudar a sua percepção de como esse ciclo se encerra Vou dar minha opinião geral sobre o final de Jujutsu Kaisen Sobre esse capítulo e o que vem a seguir, tá bom? Então é isso, vamos falar agora sobre o final de Jujutsu Kaisen Capítulo final de Jujutsu Kaisen, número 271 Que se inicia com Nobara nos revelando como ela não conseguiu sentir o selo Ou mesmo a influência de nenhuma técnica na garota Que acabou vendo uma maldição enquanto olhava para o seu noivo Isto significava que quem estivesse lançando essa maldição Era alguém muito habilidoso E como resultado disso, nossos três protagonistas Feiticeiros de Jujutsu tentam descobrir a qual distância E de onde a técnica poderia ter sido ativada Nobara sugere que eles devem ir para algum lugar mais distante Para que a técnica pare de funcionar Com o que Itadori acaba concordando No entanto, o Megumi, ele não concorda muito com esse plano Em vez disso, ele tenta bolar um plano próprio Para descobrir quem de fato é o usuário da maldição Após isso, os feiticeiros de Jujutsu Acabam compartilhando alguns pensamentos Sobre as coordenadas do raio dessa técnica que está afetando a garota E então agem de acordo Com isso, os efeitos da maldição realmente desaparecem Depois de uma certa distância Permitindo que a mulher finalmente possa ver o rosto do seu amado normalmente Naquele exato momento, os três feiticeiros de Jujutsu Começaram a sentir então a presença desse conjurador da técnica E alcançam sua localização Como o conjurador era alguém aleatório, ele acabou se rendendo Ele lançou essa maldição na mulher porque ele gostava dela Mas não teve seu amor correspondido E foi depois disso que ele começou a ver vídeos de top 10 casais de anime no YouTube Mas depois disso, o verdadeiro final da série começa Temos Yuji Tadori tendo uma conversa com esse conjurador de maldições E tentando dar uma animada no garoto ali Falando que ele nem vai ser mais executado Guardem bem isso, tá bom? Isso aqui é interessante Mas é durante essa conversa que o Yuji se lembra também de uma conversa que ele teve Com seu professor Satoru Gojo O Gojo e o Yuji, eles aparentemente falaram uma vez sobre desilusões O Gojo queria que o Yuji pensasse a frente no futuro E dizia que eles já tiveram Satoru Gojo por tempo demais O que parece até uma mensagem diretamente pra nós fãs que queríamos o seu retorno Mas Gojo afirma que isso é porque há um sonho Que ele quer que seus alunos continuem E Gojo queria que Yuji estivesse lá caso algo acontecesse com ele Gojo tinha amor, sonhos também Mas ele tinha certeza de que todos um dia cresceriam e deixariam ele pra trás O Yuji, porém, acreditava que o Gojo deveria confiar isso em alguém mais poderoso No entanto, ele tinha certeza de uma coisa De que eles nunca esqueceriam quem foi seu professor Ao ouvir isso, Satoru Gojo acaba chamando o Yuji de jovem e ingênuo Ficando meio encabulado, né? E expressou que ele tinha grandes esperanças no jovem Yuji Galera, esse diálogo, ele é muito bom, tá bom? Eu creio que é unânime que grande parte dos fãs queriam o retorno do Gojo A outra parte que não queria o retorno de Gojo Certamente almejava uma coisa Pelo menos, um funeral digno, tá bom? Mas sua última aparição na série vem infelizmente como um flashback Gojo não querer ser esquecido e sua morte nem mesmo ser reconhecida Acaba sendo muito triste, né? Porque ele realmente era apenas uma arma Eu não acredito que conseguimos ver inclusive o enterro de Tsumiki A irmã de Megumi ao invés do enterro de Gojo Eu realmente gostei dessa conversa aqui do Gojo e do Yuji Porque definitivamente acaba sendo de cortar o coração Claro, isso não muda o quão maltratado a morte e o luto De forma geral em Jujutsu Kaisen acaba sendo Eu sempre odiarei que Gojo não recebeu um luto aqui Especialmente do Yuta, tá bom? Eu diria que o Gojo recebeu mais reconhecimento Após a sua morte do que outros personagens Especialmente Yuki Mas o Gojo, eu acho que sim Ele merecia um tratamento um pouquinho melhor aqui no final E por que eu digo isso? Todo esse diálogo, ele é bom Mas ele é muito triste, galera O papel do Gojo como uma mera arma Continuou até o capítulo final Onde nenhum dos seus alunos Ou mesmo seus amigos Acabou mostrado lamentando a sua morte Ele era isso, apenas uma arma Gojo foi desumanizado por sua força E é por isso que até o fim dos nossos dias Nós vamos levar aquela velha questão filosófica junta Você é mais forte porque é Satoru Gojo Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte E depois disso Temos Megumi e Yuji Em uma conversa Sobre o que Yuji fez com aquela coisa E o Yuji diz que jogou fora Não é mais perigoso E não deve ser mais um talismã perfeito agora Após isso Ele olha para os seus dois dedos Que foram cortados Durante a luta contra Ryomen e Sukuna E depois disso Falando dele Temos a volta de Sukuna No que eu considero O ápice de todo o capítulo final Ele se encontra No caminho que as almas trilham Para o seu ciclo de renascimento E acaba se encontrando Com Mahito Mahito nos explica porque ele está ali Sua técnica mexe com a alma Então um vestígio dele Ainda se encontrava Naquele limbo Sem tomar uma decisão Mahito pergunta se Sukuna Estava mentindo Para si mesmo E para os outros Quando ele disse Que vivia a vida A sua própria maneira Aqui ele fala Daquele diálogo Bem icônico do Sukuna De quando ele fala Que ele mata Quando quer Ou devora O que ele quiser Até a sua morte Mas Mahito diz Que na verdade Ele só queria vingança Contra o mundo Que o perseguiu Desde sua nascença E isso mostra Que ele estava certo Que era real Mas não importa mais O Sukuna diz Que viveu Da única maneira Que ele sabia E escolheu isso Até o fim Afinal Ele não teve caminhos Diferentes Para trilhar A não ser Dois deles E vemos Yorozu E Uralme Representando Esses dois caminhos Porém Sukuna Diz que Se houver Uma próxima vez Talvez seja bom Ele tentar Um caminho diferente Mahito Não se conforma Com isso E Sukuna Então parte Com Uralme Naturalmente Essa era Sua escolha Afinal Ele foi derrotado Galera Essa parte Ela é animal Isso aqui é um absurdo Tá bom Temos aqui A boa e velha escolha Do norte e sul Para relembrar Quando o Satoru Gojo Morreu Naquele capítulo Infame Do aeroporto Nanami afirma Que o Gojo Tem dois caminhos Para seguir Na vida Após a morte Se ele quisesse Começar De novo Com uma nova Personalidade Um futuro Diferente Então ele deveria Seguir para o norte Ou se ele quisesse Retornar ao seu Antigo eu E viver preso No passado Deveria ir para o sul Basicamente Nanami pergunta Se o Gojo Já superou Sua vida anterior E quer pensar Na próxima Ou se ele ainda Está preso A sua vida anterior Mas Gojo Não respondeu Porém acabou Dando uma dica Muito valiosa Citando o diretor Iaga Que lhe disse Uma vez Feiticeiros De Jujutsu Não morrem Sem arrependimentos E o Gojo Citando isso Mostra que talvez Ele deixou Alguns arrependimentos Para trás Antes De morrer E provavelmente Quer retificá-los Antes De seguir Para o norte Gojo Satoro Foi para o sul Ou para o norte Não sabemos Meus amigos Fica na sua Interpretação Tá bom Já o Sukuna Ele escolheu Certamente O norte Já que o norte Ele está começando De novo E expressou Todo o desejo De seguir Um caminho Diferente Do que ele viveu Na sua vida Jujutsu Jujutsu Kaisen É majoritariamente Budista Tá bom Então é bem provável Que o Sukuna Vai reencarnar Em alguém Melhor Agora Porque tanto No norte Quanto no sul De Sukuna Aqui temos Temos É como responder Diretamente Ao amor Mas isso Levou Sukuna A uma vida De matar Ou ser morto Já o Raume É alguém Que ficou Ao seu lado Em seus acertos E erros Principalmente Nos seus erros O Raume Nunca flertou Muito com esse lado De buscar o amor Na derrota De Sukuna Ao invés disso Ela estava contente Em ser leal E firme Em apoiá-lo Ir com o Raume Agora Para a próxima vida Representa Como o Sukuna Ele está disposto A mudar A forma Como ele vê O amor A força E a solidão Você pode ser forte E ainda amar E coexistir Com outros Que não são Tão fortes Quanto você E ao contrário Da sua filosofia Na luta Com o Kashimo Ele não é Ganancioso Em querer ter Tudo isso Porque ele nunca Vivenciou Na sua vida E por isso Que essa conversa De Mahito e Sukuna É nota mil Eu adoro Que a encarnação Do ódio humano Um pelo outro Seja apenas Um pirralho mesquinho Que não consegue Seguir em frente E aprender Com os erros Dos seus caminhos E por isso Mahito fica aqui Gritando Mas Sukuna Ele já começou A refletir E perceber Que ele poderia Fazer escolhas Diferentes Em sua próxima vida Dito isto Sukuna Foi quem teve Sem dúvidas A melhor conclusão De toda a série De Jujutsu Kaisen Eu gosto do fato De ele ter aceitado Sua derrota Em vez de ser Rancoroso Como Mahito Está sendo Ele simplesmente Segue em frente Para uma mudança Positiva Mas então Temos A nossa cena final Nossa despedida Todos sorridos Indo embora Em direção Ao pôr do sol Com seus respectivos grupos Enquanto isso O dedo final De Jujutsu Kaisen Foi deixado Na mesma cabine Onde estava Originalmente Localizado No primeiro capítulo Da série O que isto significa Que esse é O melhor final Que você vai encontrar Em qualquer série Por que? Porque ela terminou Literalmente Mostrando o dedo Do meio de Sukuna Para você Mas vamos lá galera Brincadeiras a parte Tá bom? Essa cena aqui Ela é muito legal também Por que temos aquela fala Do Megumi Que é muito vaga né? O que ele e o Yuji Estão falando? Por que o Yuji Fala para os seus dedos Cortados E fala que jogou fora Faz questionar Se isso aqui Não é um dedo dele Que virou um objeto Amaldiçoado Mas indo aqui Para o lado mais pé no chão De ser o último dedo De Sukuna Realmente que sobrou Isso também tem Implicações grandiosas O Gojo nos disse No início da série Que não havia Mais ninguém Que conseguisse Selar os dedos De Sukuna Então como Um último dedo Foi transformado Em um talismã Agora Já que Esse foi provavelmente Um dos principais Argumentos Degojou Para suspender A sentença de morte De Yuji Que foi devido A não ter ninguém Capaz de conter A energia amaldiçoada Desses dedos O Itadori Lembrando aqui Um pouquinho Um pouco para trás Ele nos disse Que esse capítulo Que o dedo Não é mais perigoso Então sabemos Que ele perdeu A conexão Com a alma Do Sukuna Depois que o Sukuna Acabou sendo puxado Do Megumi E veio a morrer Então eu presumo Galera Que ele também Perdeu a maior parte De toda a sua energia Amaldiçoada Residual O que significa Que agora É basicamente Apenas um dedo Velho E assustador E é por isso Que o Yuji Está dizendo Que ele poderia ser Transformado Em um talismã Agora Se alguém Quisesse Diferente do que aconteceu No começo da série Aonde queriam executar O Yuji Isso acaba meio confirmado Porque vemos a alma Do Sukuna No caminho Das almas Então ser capaz De amarrar esse dedo Aqui Basicamente significa Que ele realmente Estava morto Houve essa desconexão Tá bom Esse é o motivo De ele estar no caminho Para reencarnar O dedo de Sukuna Perdeu seu poder E não pode mais Segurar A alma de Sukuna Mas claro Que essa também É provavelmente A maior dica Para o renascimento De quem? Do Sukuna Não é do Goju não Por meio de tal movimento Colocar o dedo Exatamente igual Ele surgiu No início da série Isso aqui é bem legal né O Akutami Ele quer mostrar Que a história Termina em um Círculo completo Para nós Nos lembrarmos Exatamente Que foi assim Que o Jujutsu Kaisen Começou Tivemos um objeto De grau especial Roubado Que mais tarde Entrou de posse Do clube oculto Da escola secundária Da cidade De Sugisawa E tivemos Uma série De eventos Infelizes Onde o Yuji Foi forçado A engolir Esse dedo Levando o rei Das maldições Ryumei Sukuna A acabar encarnando No corpo de Yuji O resto É história Já conhecemos E agora Com esse dedo no final É um forte sinal De que o Sukuna Nunca foi realmente Derrotado Apesar de ter sido Sim derrubado E estar partindo Para reencarnar Porque enquanto Seu dedo existir A todas as chances Possíveis De um Sukuna Acabar revivendo Isso se mostra Inclusive fiel A tradição da série Que o poder De Sukuna Era tão grandioso Tão insano Que o dedo Simplesmente Não pode ser Destruído Isso aqui É um testamento Da presença Iminente Do nosso Antagonista E da ameaça Abrangente Que ele Pode acabar Retornando A qualquer momento Agora Acabou Tenho duas considerações Para fazer Primeiro do capítulo Em si Depois do final De uma forma Mais ampla E geral Para o capítulo Eu gostei muito Aqui da conversa Do Sukuna E do Mahito Foi muito boa Embora tenha mudado Um pouquinho O meu pensamento Sobre o passado De Sukuna Porque antes Eu estava inclusive Bem em não saber Muita coisa Sobre o seu passado Mas agora Eu sinto que Algum flashback Da sua infância Que teria Complementado Toda essa conversa De vingança Contra o mundo A conversa Do Gojo E do Yuji Também adorei Realmente encerra As suas narrativas E o sonho Do Gojo Acaba sendo realizado Agora Por meio Dos seus alunos A missão Dos três protagonistas Foi interessante Uma missão De baixo risco Juntos Mostrou que A mudança Da sociedade De Jujutsu Já ocorreu Porque não tem Mais execuções A influência De Gojo Nos alunos E seu sonho Realizado E como Os não Feiticeiros Agora podem Inclusive Recorrer A feiticeiros Para ajudar A integrar Ambas As sociedades Acaba sendo Um ótimo Contraste Em como Os campos De batalha Então faltou Uma visão Geral Das reações Inclusive De não Feiticeiros Em relação A esses Eventos Públicos E claro Talvez Mais alguma Lembrança Um memorial Dos mortos Especialmente Satoru Gojo Que eu acho Que faltou Teria trazido Um pouquinho Mais de beleza Para esse encerramento Agora falando Do final De um mordo Geral Independente De termos Uma continuação Ou não Porque o editor Ele já avisou Que devemos Esperar o próximo Trabalho De Akutama É uma série nova A Tchujutsu Kaisen Ainda não sabemos Mas eu vou abordar Aqui apenas O Jutsu Kaisen Tá bom galera Sem contar Com uma sequência Vindo Nem nada E por que Eu digo De sequência A todo momento Porque Muitos plots Ficaram Sem uma conclusão Adequada O jogo Do abate Não acabou Ele só foi Domesticado Foi controlado Quem já Com o Takaba No capítulo Anterior Foi uma provocação Que não vamos entender Nunca mais A mãe do Yuji Tengen Kenjako Muitas coisas Estão vagas Demais Inclusive olha só Recebi esse e-mail Ontem aqui Do nosso amigo Ariel Que obviamente Ele não está Acompanhando pelo mangá Tá lá pelo anime Ele acabou de ver A segunda temporada Me mandou esse e-mail Dizendo que ele não Entendeu o que é O Tengen Se eu poderia explicar Pra ele Isso aqui é complicado Porque Até pra quem já Terminou o mangá Talvez ainda nem Tenha entendido Muito bem O que é o Tengen Mas eu só mostrei isso Pra vocês Verem como Muitas coisas Elas são Iniciadas E não tem Uma progressão De um modo De tornar Esse entendimento Mais simples Então isso Claro Pode deixar Alguns de vocês Brabos Porque a maioria Dos pontos Da trama Agora se tornam Inexplorados Temos apenas Um bom final Mas bem Na superfície O trio Está vive bem Mas praticamente Todos os motivos Que o Jujutsu Kaisen Trouxe para explicar Por que feiticeiros Continuam em engrenagens E os soldados Continuam como estão Ficam sem nenhuma Grande resolução E assim Absolutamente Houve uma preparação Pra que isso Progredisse Bom Temos a sensação De que o final Ele veio rápido De paz Faltou uma construção Adequada E que eu acho Que não faz justiça Ao universo intrincado E aos grandes arcos De personagens Que foram Demonstrados Ao longo da série E por isso Tivemos Essa desconexão Podemos chamar assim Tivemos O Jutsu Kaisen Que a Kutami Estava escrevendo Com lutas Insanas E mensagens Simples Disfarçadas De falsa Complexidade E o outro Jutsu Kaisen Que é aquele Que as pessoas Queriam Interações Entre personagens Construção De mundo Histórias Mais detalhadas Antes que elas Se tornassem Imediatamente Relevantes Essas duas Versões De Jutsu Kaisen Não se uniram De uma forma Satisfatória Só nos três Últimos capítulos Finais Ele acabou Revelando Que as barreiras De Tengen Vão falhar Eventualmente E que os Estados Unidos Estão por aí Sequestrando Feiticeiros Obviamente O mundo Agora Sabe sobre a existência De energia Amaldiçoada E várias cidades Japonesas Foram utilizadas Como campos De batalha Ou foram Completamente Destruídas O fato é que O mundo Apresentado A nós Aqui no final Da série Não é um mundo Em paz Nossos heróis Não estão Absolutamente Cavalgando Em direção Ao pôr do sol Esse é um epílogo Na verdade Onde vemos Como o mundo De Jujutsu Kaisen Ele mudou Como resultado Das ações Dos nossos heróis Mas vale mencionar Algumas coisas positivas Aqui né Alguns personagens Eles realmente Não mudaram muito Do começo ao fim Só que no fim Das contas Essa é a história De Yuji Nosso protagonista Onde ele derrota Com muita ajuda Sukuna Através da realização Do seu poder E acaba alcançando O pico máximo De Jujutsu Kaisen Então ele continua Agora ajudando As pessoas E carregando A vontade De Satoru Gojo Cercado por seus amigos E entes queridos Então essa missão De baixo risco Aqui contra um usuário De maldição Em céu É uma boa causa Porque ela destaca Alguns pontos legais Que esses personagens Eles vão continuar fazendo O que eles foram Treinados para fazer Pensar Que contra todos Esses ideais Que rodeavam a série O mundo de zero energia Que Yuuki sonhava O ideal de Kenjaku De ter um mundo Empurrado para o caos De optimização De energia Forçando a evolução Uana Um mundo somente De feiticeiros De gueto E até mesmo Esses ideais individuais De egoísmo Supremo Que o Sukuna teve O único ideal Que foi herdado Foi o de Satoru Gojo O único Que restou de pé Porque Gojo nutriu Uma geração inteira Para assumir A sua vontade Após a morte Todos os outros O plano de genocídio De gueto Terminou com sua morte Ninguém continuou Assim como o plano De Yuuki Assim como Kenjaku Então isso é muito interessante Porque acaba sendo Essa herança O ideal Mais legal Do nosso grande herói Gojo Foi aquele que ficou de pé Porque ele tinha Muitas pessoas Que ainda seguem O seu sonho Muitas pessoas Podem ter reclamado Sobre a tradição Inclusive do domínio simples Lá do capítulo 2009 Eu fui uma delas Eu reclamei Isso aqui não deveria estar aqui Mas eu entendo Por que ela foi colocada Naquele ponto Olha que legal Ela foi colocada ali Para provar Que a filosofia do Gojo Ela estava certa Que ele achava Que o problema Que precisava ser corrigido Era a corrupção Da sociedade De Jujuts E para fazer isso Ele precisava promover A nova geração Então aquele capítulo Não é uma explicação Sobre o domínio simples Na verdade É para vermos Como os antigos líderes corruptos Eles estavam ativamente Piorando a sociedade Para o seu objetivo egoísta Mantendo um status quo Aquele líder novo Velhote Do estilo da sombra Ele queria governar A sociedade de Jujutsu Kaisen Então A nova geração Substituiu eles E melhorou O antigo paradigma Kuzakabe Se tornou o novo líder Do estilo da sombra E automaticamente Desfez os votos Vinculativos Que restringiam O domínio simples Então no geral Jujutsu Kaisen É um excelente shonen De batalha Que consegue sim Ser muito divertido Mas que talvez Não teve profundidade E coesão suficiente Que poderiam ter consolidado O seu lugar Entre o hall Dos melhores Eu achei Que esse foi um ótimo final Me lembrou um pouquinho O final da minha série favorita Que é Yu Yu Hakusho Onde a gangue Completa uma missão Meio aleatória Mas então partem Também Em direção Ao pôr do sol Com aquela implicação De como suas vidas Vão ser A partir daquele ponto No geralzão Estou muito feliz Com toda a série De Jujutsu Kaisen Eu acho que definitivamente Há muitas interações Que foram perdidas E oportunidades Para aprofundar Relacionamentos Que não foram completos A escrita De muitas das personagens Femininas Inclusive Pareceu dar uma Aguinada muito brusca Afinal Além de Maki E no Obara Não tivemos Um aprofundamento O que é decepcionante De se ver Porque quem é mais antigo Aí na série Deve se lembrar Que o Jujutsu Kaisen Surgiu como uma série Que tinha as melhores Personagens femininas Já feitas É uma pena Mas dito isso A série Inegavelmente Tem alguns dos pontos Mais altos Que qualquer shonen De batalha Vai ser difícil De superar Shibuya Sempre vai ser no ar Que eu vou lembrar Assim como Shinjuku Gojo vs Sukune Sukuna vs Mundo É provavelmente A melhor batalha final De todos os tempos Então a série Teve muitas mensagens Excelentes E personagens Inspiradores Junto De cenas Incríveis O mais louco É que eu acho Que esse é o Yu Yu Hakusho De Akutami Em alguns anos Provavelmente Teremos o seu Hunter x Hunter Onde ele vai aprimorar As coisas Ele é imensamente Talentoso Então eu estou Muito animado Para ver O que ele vai lançar Logo em seguida Que seja Chujutsu Kaisen Ou alguma série nova Também estou Igualmente animado Para ver o trabalho Pessoas que vão ser Inspiradas por Akutami Jutsu Kaisen Foi definitivamente Uma jornada Muito divertida Comparada a outras séries Eu não tenho Qualquer problema Com o final De Jutsu Kaisen Honestamente Eu acho que Poderia ter sido Bem pior Lembre-se meus amigos Que o verdadeiro Jujutsu Foram Os amigos Que fizemos Pelo caminho E é isso Jutsu Kaisen Termina Encerra seu ciclo Eu gostei do final Já citei alguns pontos Para vocês Que poderiam ser melhorados Como o aumento A progressão De certos pontos Da trama Que foram deixados De lado Mas isso não estraga Realmente as entrelinhas Do que esse final Tenta mostrar O mundo continua Os nossos heróis Vão continuar fazendo O que eles foram treinados Eles eram alunos Agora são os feiticeiros Que assumiram esse manto E tem a toda A vontade do Gojo Entrana e cena A sociedade de Jujutsu Está mudando Apesar de não termos Um foco mais amplo De como isso está De fato acontecendo Está tudo aí Tudo bem explicadinho Eu gostei do final Mas digo que Poderia ser melhor A série em si Foi animal Eu adoro Jutsu Kaisen Vou levar comigo No meu coração Quero saber de vocês O que vocês acharam Do final de Jutsu Kaisen Curtiram? Deixa seu comentário Se eu reviu aqui Quero saber o que vocês pensam Tá bom? E é isso Fiquem ligados Dada Dan Vai lançar agora o anime Acho que até lançou O primeiro episódio Eu vou começar a embarcar Nessa série Convido vocês Para entrarem comigo também Porque falam muito bem Ainda não consegui ler nada Mas falam que essa série É animal Então já se prepare aí Que vai vir Dada Dan No lugar De Jujutsu Kaisen Meus amigos Muito obrigado Se você acompanhou Todos os vídeos De Jujutsu Kaisen Até aqui comigo E principalmente o final Até a próxima Valeu por assistir Fui Fui Tchau